Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu convido que me destrula. Você luta em bola ou família? Toma isso. E mais isso. Isso tá chato. Eu sei. Eu venci. Vamos ver a televisão. Uma nova ameaça penetrou na terra dos robotoides. Nastéria. Ele é tão mau, tão mau que vocês nem podem imaginar quanto. E Nastéria tem a habilidade de um robô de verdade. É como se estivesse vivo. Eu tenho que comprar. Será que o mega-robotoide pode derrotar esse terrível vilão? Só vocês podem descobrir se convencerem seus pais a comprá-lo. Vá pedir a eles. Eu tenho que ter o Nastéria. Se eu não comprar, eu vou morrer. Vou morrer. Eu não vou cair neste truque, Johnny. Você não vai ter este boneco. Sempre pediu todos esses robôs de montar que têm peças de encaixe que são vendidas separadamente. Eu estou morrendo. Eu preciso do boneco. Diga a mamãe que eu a amo. E você nunca montou o mega-robotoide que você disse que morreria se não tivesse. Tá, e o problema é... Chega de bonecos até você montar e brincar com esse aí. Você entendeu? Isso vai mantê-lo ocupado. Agora vamos à loja de brinquedos, papai. Eu já disse para brincar com o boneco que... Por três horas. É impressionante, mas ele está perdendo a habilidade de um robô de verdade, não está? Você está pensando o mesmo que eu? Num bifão? Porque eu penso num bifão. A Bessa ou Porches. Ou já pensou em enxerar outros cachorros? Não. Vamos falar com Mary Susan. Esquece, Johnny. Não vamos dar a esse boneco bobo a habilidade de robô de verdade. Temos coisas mais importantes para fazer. como aperfeiçoar o losango aumentador de lábios. Enquanto masca o losango, seus lábios ficam mais cheios e mais beijáveis. Eu posso testar se derem a habilidade de super robô, Omega. Era isso que a gente queria ouvir. Ah! Eu vou logo dizendo. A não ser que você seja uma carpa gigante, esses lábios não são beijáveis. Ok, agora meu robotoide vai ter que virar um super robô. Tenta não falar até essa inchação passar. Mas... Por favor, isso está grotesco. Nós temos ao seu bonequinho infantil mais de 300 pontos de articulação e eletro-sensores. O que oficialmente deixou ele com a habilidade de super robô. Então, tchau. É, não foi exatamente o melhor trabalho delas, mas fazer o quê, né? O quê? Só estamos dizendo que a tal habilidade não ficou super legal. Ficou? Não ficou super? Nós podemos até dar vida a esse boneco bobo se quisermos. Mas não queremos. Tá bom. Só vendo para a Creta. Tchauzinho. 3, 2, 1... Parem! Vocês querem a habilidade de super robô? Vão ver o que é a habilidade de super robô. Levem essa coisa para o nosso laboratório agora! Nós chamamos de animador estático. Dá vida a objetos inanimados. Bonecos, colheres, seu cérebro. Por ativação da estrutura molecular e infundindo neles inteligência artificial. Observe. Oi, gatinha. Não gostaria de ir comigo até a minha casa de praia? Talvez a gente... Esquece seu cabelo de plástico, bobão de casaco pendurado nos ombros. Agora faz funcionar nisso. Eu sou o Mega Roboide, que eu tento o universo. Maneiro! Eu tenho que defender a união roboboide contra o mal. Blá, 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 blá. Tudo bem, mas antes vamos curtir um pouco. Blá, 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 blá. Lembra, pai, trato é trato. Incrível! Agora é só acionar a habilidade de super robô. Mega Roboide, destrua a Nastéria e livre todo o universo do terror dele. Puxa, isso foi mega sem graça. Que chato. Precisamos de uma batalha de verdade que vale a todo o tempo que perdemos na montagem. Não, não faça isso. Não vá ao laboratório dar vida àquele boneco. Qual é? Brincamos com o Mega Roboide o dia inteiro. Se dermos vida a Nastéria, vamos curtir mais ainda. Isso sim é bem legal. É mortal, é mortal e destrutivo, mas é legal. Johnny, você usou o animador estático sem a nossa permissão? Não. Eu vou destruir você, Mega Roboide. Ele vai destruir o mundo. Tudo bem, eu usei um pouquinho, mas olha, não esquenta. O Mega Roboide pode deter na série e devolver paz à Pork Belly. Eu estou vendo mal ou aquele negócio nas costas dele não está com cara boa? Olha só, a equipe da SWAT vai destruir ele. Ou melhor, a Força Aérea é que vai. Ah, mas agora aqueles agentes super-secretos vão usar uma arma poderosa e derrotar Nastéria. Estamos fritos. Não tem mais opção. Olha, o Mega Roboide ainda está tentando derrotar Nastéria. Ele tem coragem, mas não tem poder para derrotar Nastéria sozinho. Precisamos construir a mais incrível força de turbo-brinquedos da história do universo para ajudá-lo. Vamos lá. Seu morretor... E daí? Ele tem espetinhos e um sininho ameaçador dentro. Bebe chorão. Não é exatamente a força super-turbo que eu estava esperando. Ainda vamos fazer alguns ajustes. Nastéria, estou aqui para acabar com o seu reino de terror de uma vez por todas. Você, em que exército, hein? Ah, esse exército. Esses brinquedos são danados, hein? Espeito de cabelo com o Mega Poder de Endurecer. Agora! Pega ele, mordedor. A super-força de brinquedos nos salvou! Eu tenho que admitir. Eles formam uma equipe incrível de super-heróis de brinquedo. E agora que a paz está de volta, nós temos que viajar pelo universo para salvá-lo e protegê-lo do mal. Não consigo imitar. Você é o melhor mordedor do mundo. Força super-turbo, bom trabalho! Agora, o que a gente faz com isso? E por que está devolvendo isso? É que é muito perigoso. Trouxe a nota fiscal? É claro que não. Então, pode trocar por alguma coisa de igual valor. O que vai querer? Perigo, dinonauta. Você não aprende mesmo, hein? Não, ele não aprende! Johnny vai à lua. Muito bem. Estou vendo que todos estão acompanhando nossa folha de instruções. Exceto o senhor Teste. De agora em diante, meu nome é Faz Verme do Espaço Fideral. Senhor Faz Verme, nada de aviãozinho de papel na minha aula. Pode bater direto no olho de alguém. Isso é impossível, olha. Ai, meu olho. Foi um acidente improvável. Vê só. Ai, meu outro olho. Bem, já que é tão interessado em espaço sideral e aviões, vai me trazer um relatório de dez páginas sobre a Lua. E que seja bem feito ou vai ficar o mês que vem todos sem saída. Ora, talvez esse saco de netos com molho super apimentado faça o senhor mudar de ideia. Não dá pra resistir. Tenha razão, não dá. Mas eu ainda quero o seu relatório amanhã. Como é que eu vou fazer um relatório sobre um lugar onde eu nunca fui? Ah, você pode pesquisar na internet, ver um documentário ou abrir um livro. Ou pedir às minhas irmãs supercientistas para construir uma nave para eu voar até a Lua e fazer um relatório que vai deixar o senhor mestre capto de queixo caído. Existe essa possibilidade, sim. Bom, levou uma semana de trabalho intenso, mas finalmente terminamos nossa primeiríssima espaçonave. Como devemos chamá-la? Nossa! Vamos confiscar sua espaçonave em nome do governo. Nem pensar. Deixa, por favor, vai. Ai, ai. E o que aconteceu desta vez? Tudo começou quando descobrimos o local de uma colisão. Temos que entregar essa espaçonave alienígena à sede imediatamente. Positivo, mas vamos fazer uma boquinha antes. Estou morto de forma. Positivo. Mas quando voltamos, a neve tinha desaparecido misteriosamente. Já contamos ao general sobre a nave. Preciso que construa uma espaçonave supermaneira. Incrível. Johnny, você não acha que devia ao menos perguntar às suas irmãs se pode pegar emprestado? Vou entender isso como um não. Você viu isso? Na lua, eu fico me sentindo um super-herói. O motivo de você pular alto assim é que nosso corpo fica mais leve na lua devido à baixa força gravitacional. Escreve isso aí no seu relatório. Não. Vamos ver se na lua existem tacos. Parece que na lua não existem tacos. Esse relatório vai ser o máximo. A lua faz a gente quicar e é muito feia e tem sacos vazios de natchez com molho superapimentado. Vai acrescentar até lambidos a esse relatório? Até lambidos. Relatório pronto, vamos voltar a... Nossa espaçonave sumiu! Alguém roubou a nossa espaçonave! Peraí, quem levaria a espaçonave de alguém sem pedir? Além de mim. Ai, caliês! Não, nós somos capitães do primeiro lançamento canadense à lua. Ai, canadenses! Nossa nave foi roubada também. Infelizmente, estamos presos aqui na lua juntos. Eu sou o Traus Fon e esse é meu cachorro falante, Duke. Nós viemos do setor 12. Ótimo! Nós suspeitamos que as naves foram roubadas por uma raça estranha de aliens que moram no lado escuro da lua. Aliens! Como é a aparência deles? Não temos ideia. É muito escuro daquele lado. Eles são quantos? Como eu disse, é muito escuro. É difícil contar quando a gente não vê, não é? Vocês encontraram nossos nachos com molho sabor super apimentado. Os aliens comeram todos eles. Eles comeram nossos nachos apimentados. Puxa, que raça de aliens esquisita e desequilibrada que eles são. Acho que está na hora de nós descobrirmos. Ótimo, e nos conte depois. Nós temos medo do escuro. E então, o que acham? Esperávamos que vocês pudessem fazer a nave um pouquinho, digamos assim, maior. A culpa não é nossa que o Johnny tenha roubado a primeira. Vocês disseram que queriam uma espaçonave e aqui está. Construam uma espaçonave maior ou nada de raio de clonar ou que eu. E lembrem-se, se formos despedidos porque não entregamos uma espaçonave, não vamos ter outra alternativa, se não sair com vocês duas. Uma espaçonave grande saindo já. Cara, eles não chamam isso de lado escuro da lua à toa. Olha lá a nossa espaçonave. E a espaçonave canadense. Que vai decolar daqui a pouquinho. Ah, como é que você sabe? Não fui eu que falei. Vamos dar um fora daqui. Que pena que fechei meu relatório. Esses cabeçudos teriam dado um excelente capítulo. Estamos acorrentados ao lado escuro da lua. Quero ver o que os lunatos de Svorshark viveram no lado claro. Super acelerador. Segura minha mão, tá? Você usou todo o combustível. Ah, já entendi por que eles gostam do lado escuro. O que é isso? Vamos para a nossa missão de busca e destruição. Vamos sair em busca da terra. Atrás de todos os saquinhos, dois... Deliciosos nachos com molho sabor super apimentado. E depois destruir a terra. E agora que vocês sabem, vocês têm que ser destruídos. É, não sabíamos do plano secreto até vocês nos contarem. Não sabemos ler lunatzeis. Desculpem, mas esse é o preço por entrarem no lado escuro. Peguem eles! Estou vendo mal ou esses lunatzeis não têm medo de nada? Liberar a explosão cósmica é insuportável? Explosão cósmica é insuportável? O que vocês comem? Os deliciosos nachos com molho sabor super apimentado. Por que acha que nós queremos mais? Toma, eu não aguento mais o cheiro desses cabeçudos. Vamos atacar! Mas nós somos dois contra muitos. Esqueceu, Duke? Na lua nós somos super-heróis! Também queremos entrar nessa briga. Ih, caramba, chegamos atrasados. Vocês nos derrotaram, mas não vão poder derrotar os megalonatzes! Puxa, Peter. Por essa eu não esperava. Peguem eles! Johnny, isso não é hora de trabalhar nesse relatório. Não, mas acabei de lembrar de uma coisa que eu aprendi em ciências hoje. Peguem garoto com cabelo de uma barata! Test, test, test. Johnny, test. Conseguimos! Vencemos! É, mas esse era o relatório mais legal que eu já tinha feito até hoje. O pior é que é verdade. Vamos pegar a nave canadense! Olha aqui, ô menino com cabelo de lavareta! Nós vamos ter a nossa vingança! Hum, talvez. Uh, um saco de látios com sabor super apimentado! Ah, que droga, já foi lambido. Beleza, o Sr. Moreno e o Sr. Claro vão chegar a qualquer minuto e ainda não aprontamos a espaçonave. Então não vamos ter nem o raio de clonagem nem as duplicatas. Ah, aqui estamos nós, Vancouver! Você roubou o nosso espaçonave, estragou o laboratório! Agora sim, meninas! Adoramos! Merecem o raio de clonagem e vão poder reproduzir quantos gills vocês quiserem. Ai, Gil! A gente esperava que eles fossem, digamos assim, maiores. Eu sei que dissemos que íamos ajudar no seu relatório para nos salvar, mas de que tamanho tem que ser? Até eu ganhar nota A. Continuem! Merecem o raio de clonagem e vão poder reproduzir quantos gills. Tchau, tchau! Tchau, tchau!